Tem de número 9, processos nº 48500, 00, 0947, 2012, 58 e 48500, 00, 2310, 2012, 13. Também abertura de audiência pública referente à terceira revisão Tirefire periódica da CELP, a vigor a partir de 29 de abril deste ano, bem como o estabelecimento dos limites dos indicadores de DECFEC para o período de 2014 a 2017. Relatou o diretor Julião Civer Coelho, mas o voto será lido pelo diretor Divaldo. Estou no item 3. A SRE instruiu o processo pela nota técnica 33, de 29 de janeiro, no que diz respeito ao DECFEC, a SRE deu, fez pela nota técnica 4, de 18 de janeiro de 2013. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CELP é de 3,12%. E, mais adiante, tem o reposicionamento tarifário. O Julião também a estrutura, o voto é um pouco diferente do que eu faço. Aí tem a tabela, os encargos setoriais com a levada participação no impacto da revisão, da parcelar com 4,68%, dos quais 4,54% é esse encargo. A compra de energia, 1,80% positivo, e a explicação está logo mais embaixo. Contratos bilaterais tem uma variação projetada de 10,3%, e isso tem um impacto de 1,81%. A parcela B reduz, pequeno aumento dos custos operacionais, mas todos os outros têm redução. Aí, lá na última linha da tabela, o efeito médio para o consumidor é de 3,12% positivo. Aberto, conforme a tabela, o quadro que está no item 9, negativo para o grupo A, 3,63%, positivo para o grupo B, 7,25%. Aí está o fator X, o Juliano escreve de uma forma bem mais resumida ainda do que eu, mas está claro, 1,22 XPD e XT, a XPD e XT é 0,46, acredito que o somatório dá o X, 1,68. Aí os custos da parcela B, o Juliano tem bastante detalhado, inclusive, quanto aos valores da base, ele detalha os custos operacionais, a base que está no item 16. Isso tem um detalhe bastante grande na composição, tanto da parcela B e da parcela A, e me chamou a atenção, hoje pela manhã eu estava estudando não só o voto dele, como o Dom André que estava valendo, no quadro do item 19, que é o custo da compra de energia, ele detalha todas as modalidades, todos os contratos, e lá eu chamo sempre a atenção para esses casos que envolvem as térmicas muito questionadas. O termo Pernambuco, lá quase embaixo do quadro, tem lá o custo médio, R$ 158,54 por megawatt de hora. Se alguém tiver o trabalho de contar quantos preços aí tem maior do que o termo Pernambuco, são 17 em 31. Claro que o termo Pernambuco vende muita energia, R$ 3,4 milhões de megawatt de hora, mas o somatório de todos os outros, dos preços maiores, o somatório é maior do que essa quantidade de energia. Ou seja, aquele contrato já ficou bom, né? Ainda o preço médio pode reduzir, mas o preço dele já está... Bom, aí tem a relação entre a receita verificada e o cálculo da receita verificada da empresa. E mais adiante, os componentes financeiros, caso da CVA em processamento, R$ 71,5 milhões. A sobcontratação, um valor negativo de mais de R$ 56 milhões, ou seja, em benefício do consumidor. O efeito da sobcontratação levou à redução da tarifa. E os limites de DEC e FEC. No item 28, tem os questionamentos apresentados pela empresa. E no 29, está escrito que, após análise, a SRD acatou parcialmente o prego de elevação dos limites de DEC e FEC, os quatro conjuntos considerados heterogêneos. E definiu a criação dos novos conjuntos solicitados. Deferiu, né? Qual encontro amparo no item 2.5, seção 8, do módulo 8 do PRODIST. E aí a trajetória da empresa e também uma tendência ainda que leve de crescimento do DEC, que ultrapassou o limite em 2012. Vou para o dispositivo. Do exposto, com base nos atos dos processos alistados, voto pela instalação de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período 5 de fevereiro a 8 de março, sessão presencial dia 28 de fevereiro, em Recife, com o objetivo de coger subsídios de informações para aprimoramento, não sei o que voto, Juliano, das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2013, e a definição dos correspondentes limites indicadores do DEC-FEC para o período de 14 a 17. Eu voto. Ok. Em discussão? O período, afinal de contas, começa a contar esse ano, vamos para frente, é 14 até 18, até o final do ciclo. Tem uns que estão 14 a 18, outros 14 a 17. Ah, é verdade. Umas são cinco anos da revisão. Mas cinco tem que ser mais. Aí é 18. Ah, então inclui o ano 14, mas se você for ter 15, 16, 17, se for 4, ontem, tem que ser até 18. Ah, porque o ano cheio, pego o 14 cheio. É, é civil. Oi? Começa com 13, vai com ele, fechando 14. Isso já tem uma resolução provável. Tá. É porque o... Ah, tá certo. É. Isso é, principalmente para a 13, se definiu antecipadamente, agora está definindo só de três anos do ciclo. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu para a instauração de gestão pública, mediante o intercâmbio documental, entre 5 de fevereiro e 8 de março de 2013, realização de sessão presencial em 28 de fevereiro de 2013, na cidade de Recife, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CELP, a Vigorar, a partir de 29 de abril de 2013, e a definição dos correspondentes limites indicadores DECFEC, de 2014 e 2017.